Pessoal, bom dia para vocês. Eu deixei Nova Petrópolis e pretendo ir pela Rodovia do Sol até Torres hoje. E aqui então é a saída de Canela, que eu passei em Canela. Vou pôr aí o vídeo do meu amigo Geraldo. E lá tinha um papo rápido com ele e estou seguindo a viagem. Gente, São Francisco de Paula. Aqui é um caminho que eu ainda não passei. Tem o Parque das Cachoeiras que é muito legal, por isso que eu estou me comprometendo a voltar após o inverno para cá. Porque particularmente eu achei melhor curtir a Serra Gaúcha no verão, na primavera, do que vim sofrer no inverno. O inverno é muito frio. Então vem comigo e vamos seguindo a viagem. E essa câmera? Estou indo super bom aqui com o meu amigo Geraldo. Estamos juntos. Esqueceu de passar em Canela para ver esse meu amigo aqui. Isso é importante. É isso aí. Ai, a Kombi Joaninha. Uma visitinha aí no Canela. Uma visita de supetão para buscar fogo. Buscar fogo. Registrar aqui a passagem por São Francisco de Paula. Uma cidade bem pequena, mas eu vou entrar nela. Já deu para ver que tem muita lenha, muita madeira. Um grupo cantando o Rio Grande. Mais um pouquinho aqui de São Francisco. Um pastel de pinhão. Estava louco para experimentar um pastel de pinhão com queijo. Ah, não. É um refogadinho de carne com pinhão, né? Que eles comem muito por aqui. Não deu para eu comer esse pastel de pinhão. Mais um. Um ângulo da cidade aqui. Uma homenagem aos tropeiros. Esse aqui é o centro da cidade. No fim, parei bem preto a prefeitura. Uma homenagem aos tropeiros. 2002. Essa é, então, o centro de São Francisco de Paula, São Chico para os índios. Fruteira e padaria. Feira do produtor. Estou aqui no centro do Largo da Matriz de São Francisco de Paula, São Chico. Mais uma grande imagem dele aqui. Ele está com cara... É o hospital. Hospital de Caridante. A Tirolesa de bicicleta. Tirolesa de bicicleta. Uma vista muito bonita, né? E aqui tem umas bancas de pedras. 20 reais. 20 reais. Nossa. Tirem suas conclusões. Então, eu cheguei aqui em Torres, nos Molhes. Molhes, eu entendo que é a barra de um rio, né? Aqui é o rio de Torres. Praia para a área de pesca e surf. E hoje foi o vídeo de hoje. Só é agora, no final, essa apresentação de Torres. E amanhã... Eu dou mais uma volta por aqui. Meu nome é João Pedro Marquina. Lembro que minha proposta é... Viagens, espiritualidade e modos de vida. Quem não me conhece, está chegando agora. Então, se inscreva. Deem o joinha. Comentem, compartilhem. Acione o sininho. E sigam minha viagem. Estou indo para São Paulo, capital. Voltando. E... É isso. Hoje em Torres, que eu vim, então, de... Como vocês viram, Nova Petrópolis em Canela. Grande abraço. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.